Então, o que nós tratamos ontem? Está rodando, né? No próprio rabo. Estamos tratando de ascensionar. A gente acender, a gente sair, mudar de estágio. Desse nível, subir para outro nível. Em que... Muitas vezes parece que a gente está caminhando, mas não está. Estamos progredindo, mas não estamos. Então, observar isso. Você vai isso com a condição. E hoje nós vamos falar do círculo... Eu comigo mesmo. Onde que isso na minha vida pessoal pode estar acontecendo? E... Onde que pode estar acontecendo isso na nossa existência? Tudo o que a gente trouxe ontem. É a profundidade. O que a gente trouxe ontem, né? Às vezes parece que a gente está progredindo, mas não está. Para a gente fazer a troca disso tudo, subir esse nível, nós temos que estar conectados com as hierarquias superiores. Não é possível fazer isso com... Só com as nossas forças e com as hierarquias terrestres. E... Precisa mudar de ambiência. Lembra que eu falei ontem que as pequenas mudanças são importantes? Como é que você está gerenciando as suas pequenas mudanças para que você faça um novo? Ele é realmente de fundamental importância. Então... Nós já sabemos que tem partes internas e partes externas. As internas são nossos instintos, nossas emoções, nosso campo mental. E as externas, os nossos hábitos. Meu dormir, meu despertar, meu café da manhã, meu banho, meus exercícios, minha alimentação. Não tem por onde muito correr e fugir. Olhar, observar, assim, quanto tempo, né? Que eu não faço uma revisão, uma higienização nos meus conceitos. Em que eu estou falando sempre a mesma coisa. Pegando a mesma coisa, ou estou calado, não falo nada. Fico pensando as mesmas coisas. Estou rodando. Como é que eu trago, incluo? Pequenas coisas para um novo lugar. Mas, mais do que isso, eu quero atingir, por exemplo, cortar o açúcar, por exemplo, da minha alimentação. E eu estou lá, entende? Ah, já diminuí, eu tomava duas... Eu mesmo tomava açúcar com café, não é um café com açúcar, né? Com a cara. Dois chassizinhos, né? Eu não gosto de um café com açúcar. Esse aqui é muito bonito. Ah, eu estou tomando só um, né? E acha que mudou a história. Não mudou, né? Continua tomando açúcar. Você vai realmente mudar e chegar nesse outro nível quando você atingir seu objetivo, que é zero açúcar. Essa é a sacada, entendeu? Sacada é se você realmente atingiu o seu objetivo. Qual é a meta traçada? Quais são os objetivos traçados? O seu sono? O seu exercício físico? Para a sua alimentação? Seja qual área ou parte da sua alimentação que for, né? Tem várias partes, várias áreas. A minha leitura, né? Pelos meus estudos, né? Tem isso também. Eu comigo mesmo, né? Meu sono. Meu despertável. Então, qual o objetivo que eu tenho dentro dessa área de eu comigo mesmo? Quais são os objetivos traçados? E quais as pequenas mudanças que eu tenho que fazer? Sobretudo, uma confiança que não é em mim. Esse é um diferencial muito grande aqui, quando a gente fala de ascensionar. Você pular realmente de um estágio para o outro, né? Não é comigo, né? É você se lançar mesmo. Dar uma direção e fazer determinadas coisas que você não tem certeza alguma, né? Que a sua racionalidade diria não. Sua racionalidade diria não. Eu falei um pouquinho sobre transmutação, né? Também. Lembrei aqui. Isso é muito verídico, né? Assim, qual é o lugar, entende? Esse é um indício muito grande. Que está completamente limitado à matéria. Está desconectado com o sagrado. O sono, a alimentação. Todas essas áreas que eu estou falando. É olhar, observar no dia de hoje, entende? Observar. Onde tem essa desassociação? Que está aquilo por aqui mesmo, sabe? E além, porque tem vários doze em doze aqui, né? É além da questão só do sentido. O sentido também tem a ver. O sentido tem conexão com isso, mas está além só do sentido, sabe? Ele está diretamente conectado com a conexão mesmo com o sagrado. Você olhar e falar... Como é que é isso, né? O café da manhã está sacralizado? E eu não estou falando de nada religioso, hein? Estou falando de conectivo. Você está em um lugar conectivo. De você com você mesmo, que é o que importa no dia de hoje e toda a vida. Então é isso. A convocação de hoje é essa. Beleza? Tá? Amanhã nós vamos olhar eu com o outro. A relação eu com o outro e com os outros. Nesse tema de como eu posso ascensionar essa minha relação. Agora, os itens são as mesmas. Os modos operantes vão ser outros, né? Vão estar relacionados com outras situações. Vão estar relacionados com outras situações.